Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 1º de Agosto. O título de hoje é Boas Notícias. Leitura Bíblica, 1ª Carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 ao 10. Versículo-chave. Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. 1ª Carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, parte A, do versículo 6. Não há como olhar para este texto sem pensar no valor das boas notícias. Ele me lembra muito um versículo de Provérbios que diz como o frescor da neve na época da colheita é um mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Provérbios, capítulo 25, versículo 13. Estamos vivendo em um mundo que precisa de boas notícias. Elas são urgentes para restabelecer o equilíbrio, pois, dioturnamente, somos de tal maneira bombardeados por más notícias que muitos andam desequilibrados emocionalmente, com tristeza, desânimo, sem esperança e cheios de pessimismo. Certamente, havia problemas entre os tessalonicenses. Em toda a comunidade de pessoas, da menor família a povos inteiros, há problemas. As igrejas não são diferentes, como muitos bem sabem. No entanto, Timóteo, depois de passar um tempo com aqueles irmãos, retorna ao apóstolo Paulo e se fixa tão somente nas boas notícias. Consequentemente, isso trouxe vários resultados positivos para a vida do apóstolo. Em primeiro lugar, ele ficou desejoso de vê-los. Está no versículo 6. Quando nos fixamos nos aspectos negativos das pessoas, da nossa família ou da nossa comunidade cristã, isso tira a alegria e a vontade de passar tempo com os membros do grupo. O desejo de estar com o outro. As boas novas também encorajaram Paulo em meio às lutas e tribulações comuns do ministério. Versículos 7 e 8. Por fim, ele se sentiu grato pela vida daqueles irmãos. Enquanto as más notícias quase sempre roubam nossa alegria e nos conduzem à reclamação, as boas enchem nossos corações de alegria e nos levam à gratidão. Por fim, a bênção que Paulo recebeu reverteu em benefício para quem o deixara tão feliz. Ele passou a orar intensamente por aqueles irmãos. Seja um mensageiro de boas notícias, levando ânimo e alegria a quem ouve você. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Adquira já o seu devocional de todos os dias. Acesse loja.transmundial.org.br